Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou utilizando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Mitos, eu vou falar para vocês o seguinte, eu quero agradecer a cada um de vocês aí que desejou a melhora da minha esposa, graças a Deus ela está muito bem hoje, tá bom? Ela estava passando por uns problemas aí, a gente ficou praticamente essa semana toda em um hospital, mas graças a Deus ela está bem melhor agora. Em outra oportunidade eu falo o que aconteceu, mas vamos ao que interessa, beleza? Estou aí trazendo para vocês agora o vídeo que foi mais votado, fiz uma enquete aí na comunidade, caso vocês não saibam, perguntando qual saga do canal PeeWee vocês queriam que eu reagisse, e esse venceu. Saga John Wick, de volta ao jogo, cachorro falecido, tiro, porrada e bomba. Bora ver naquele meme de que eu disse em para vocês verem minhas eleições, John Wick foi um filme que eu gostei pra caramba de assistir, eu achei bem interessante, e eu quero saber o que eles vão falar a respeito deste filme que eu gostei. Bom, já que vamos falar de John Wick, eu estou aqui com a minha nova arma que é a Fire Black, caso vocês não conheçam. Bom, esse eu não me inventei agora, né, eu não lembro se eu já tinha dado algum nome, mas enfim, vai ser Fire Black agora, enfim. Então bora ver esse vídeo aí naquele meme de que eu disse em para vocês verem minhas eleições. Bora! Então já vai deixando seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reenters, a poderosa Black Shark e a Fire Black está aqui para você beijar à vontade, continue aqui sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, é só você nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro... Depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria Olá pessoas, eu sou o Léo Opa! E eu sou o Miguel E esse é o canal PeeWee Exatamente, hoje é dia de tiro, porrada e bomba, porque vocês pediram E a gente vai trazer para vocês a saga John Wick Bora! Olha o cara aí Vamos passar por todos os filmes dessa franquia, explorando o enredo deles e dando as nossas opiniões, destacando os pontos positivos, negativos e tudo que a gente acha interessante. Então apaga logo as luzes aí do seu quarto, já dá um tiro na cabeça do like que está aqui embaixo E bora começar de uma vez a saga John Wick, aqui no canal PeeWee Pronto! E tiraram meu like, e agora eu vou matar todo mundo É o que o John Wick disse quando eles descobriram que mataram o like dele Caraca Tá valendo Filme de ação está no cinema desde que a gente se conhece por gente Toda hora saiu um filme diferente, várias sequências intermináveis E cara, dificilmente sai um filme que sai um pouco da curva, tá ligado? Aquela cura que dá uma diferenciada É quase sempre a mesma coisa A mesma coisa de sempre Mas volta e meia acontece, e John Wick é um desses casos Idealizado rapidinho por Derek Kostad, que escreveu um roteiro ali meio na corrida Nem perdeu muito tempo Ele conseguiu chamar a atenção de diversas produtoras Com a história de um herói que tinha uma motivação um pouco diferente do habitual E com cenas de ação que planejavam ser muito ousadas E se essas produtoras já ficaram impressionadas com a cena no papel Imagina quando elas viram isso na vida real Ai, Léo, como é que tu aguenta as piadas do Miguel? Pai, a mesma coisa Dois idiotas John Wick De volta ao jogo Foi lançado em 2014 E continha o roteiro do Derek Kostad E direção do Chad Stahelski Que era o dublê do Neil Do caso do nosso amigo Keanu Reeves Lá no Matrix Aliás, essa produção de John Wick é curiosa Porque o Keanu Reeves foi escalado E aí ele sugeriu que fossem chamados o Chad Stahelski E o David Leitch Que eram os caras que cuidavam das coreografias de Matrix E ele falou assim Vamos chamar esses caras Pra eles cuidarem das cenas de ação Porque tem algumas cenas aqui que são complexas E esses caras vão nos ajudar E aí eles foram Apresentaram o projeto de John Wick pros caras Os caras se apaixonaram A produtora se apaixonou na ideia deles Do que fazer com o filme E eles acabaram virando os diretores do filme Na real o Chad Stahelski virou o diretor E o David Leitch só ganhou ali uns créditos como produtor Foi tipo assim Ah, só pra tu não ficar de fora do rolê Peguei Mas ele ajudou Sacanagem No filme o John Wick é um ex-assassino Que tá vivendo de boa com a sua esposa Cara, ele tem uma vida tranquila e tudo mais Só que chega um momento que a esposa dele falece E tudo que ela deixa pra trás é a Daisy Uma cachorrinha Então, cara, o John Wick meio que vê nessa cachorrinha O link que ele tinha com a sua mulher, entendeu? Ele olhava ali e falava Cara, tudo que ela me deixou é isso aqui Eu vou amar esse bichinho com todas as minhas forças E cara, mesmo sendo um assassino de aluguel O John Wick parece ser uma pessoa muito amável, tá ligado? Consegue deixar o Amargura de lado pra amar o bichinho Até porque quem não gosta de cachorro tá errado, né? Não é gente É verdade Um dia, John Wick sai de casa com seu Mustang Com a Daisy ali do lado A cachorrinha maravilhosa E vai dar uma banda Ele para num posto de gasolina E ali ele é abordado por três gangsters russos Liderados por Yosef E essa galera diz assim Ô, John Hã? Pede porque a gente tava junto Agora ele pegou pesado É, pegou pesado mesmo Esses caras se apartando pro Mustang do John E eles falam assim Meu amigo, quanto que tu quer pra esse carro? E o John fala assim Eu não vendo E eles dizem Não, mas a gente quer comprar E ele fala Eu não vendo John Wick então sai dali Mas ele não percebe Que ele deixou esses caras muito pistolas E algum tempo depois Eles vão lá Invadem a casa do John Roubam o Mustang dele E pior de tudo Eles matam a Daisy Eles matam a cachorrinha Eu achei isso muito cruel, cara Na moral E tu quase matou mesmo agora Tenha cuidado Os caras então levam o carro Até uma mecânica É porque eles querem Tipo, tirar o rastro Que esse carro foi roubado Entendeu? Só que chegando no mecânico Eles comentam Que eles roubaram o carro E o mecânico fala assim Meu Deus Cês tão louco Cês roubaram o carro do John Wick O John Wick é o diabo na terra Cês não tão Cês não tão entendendo Cê tá fudido meu parceiro Não brincou com a pessoa errada E ele inclusive fala assim Oi Joseph Teu pai O Vigo Já contratou esse cara antes E esse cara tem moral Porque uma vez ele completou Uma missão que era Praticamente impossível Considerada impossível Por todo mundo Ele foi lá Conseguiu cumprir essa missão E é por isso que ele se aposentou E agora tu vai lá e rouba o carro Do cara? Você é um sem noção É E aí nesse momento Que John Wick volta da aposentadoria Cara Ele vai pra casa Desenterra as armas Que estavam concretadas De volta ao jogo Exatamente Estando de volta ao jogo Ele começa a matança Quando o Vigo O pai do Joseph Já manda os assassinos Lá na casa deles Assim Meu Se ele vai voltar É melhor a gente acabar logo com isso E meu amigo O John Wick mata todo mundo Mata todo mundo Cara Nossa E ele mata de uma maneira tão legal Que dá vontade de ver essa cena 600 vezes Realmente Tufo O cara é muito brabo Mano Na moral Eu vou falar uma parada Do carro dele Cara Eu me apaixonei Por aquele carro dele O Mustang Eu até entendo Por que os caras Queriam comprar E fizeram o que fizeram Mas mano Na moral O carro era muito bom Eu acho muito maneiro Esse estilo de carro Antigo Tunado Tá ligado Eu sei que o dele Não parecesse tão antigo assim Mas cara Top demais Eu gosto de pra caraca de carracinha Na moral Mas esse filme aqui É inspirado no vídeo Do Hermes Renato Desejo de Matar 34 Que faz uma paródia Do Charles Bronson Em que o nosso herói Chega em casa E vê o seu cachorro morto E a partir desse momento Ele busca vingança Por tudo Sério Cara É o mesmo filme Tipo assim Tem muita diferença A outra aqui E ali Mas cara Os conceitos visuais Estão aqui O cara silencioso O cachorro morto O carro clássico Entendeu? Com certeza Com certeza Eles se inspiraram E como o Miguel falou As cenas de ação São a parte mais legal De John Wick Porque apesar de ele ter Um roteiro redondinho E ele funcionar Não é isso que brilha Que são as cenas de ação Porque a direção Optou por fazer cenas Com menos cortes Então em vez Da gente ter aquela ação Que a gente costuma Assistir no cinema Que é toda picotada Que a gente não consegue Nem ver quem é Que tá dando soco Não dá pra entender nada Entendeu? Aqui as cenas São muito mais abertas E eles priorizam Ter uma coreografia Bem amarrada Em vez de um milhão De cortes Então as cenas Ficam muito legais É cara E vou dizer uma coisa O nosso amigo Ken Rivers Deu o seu corpo E a sua alma Pra fazer essas cenas Aqui de Maria Legal Ele treinou arma Treinou artes marciais Fez de tudo E vou dizer uma coisa Ele convence Ele convence Como porradeiro Porque eu vou te moer Na porrada A gente já falou Algumas vezes aqui no PeeWee Fomos odiados por isso Que o Keanu Reeves Não é um grande ator É E a gente não tá falando Que ele não é um grande ator Porque ele não atua bem Nem nada disso Nós estamos falando Que ele não tem Uma carga de expressividade extrema Ele não é Sei lá O alpatino da vida É Nos papéis dramáticos Ele não se destaca tanto Né Mas aqui o bicho Encaixou perfeito É Ele manda bem Sabendo que o vídeo Papão tá solto Ou Baba Yaga Que é o jeito que ele é conhecido Lá pela galera O Vigo fala assim Ó Vamos colocar Uma recompensa De 2 milhões Pela cabeça dele Vai lá Mata o cara A gente paga E como tá cheio De assassinos nessa cidade Que era mais ou menos Como o John Wick Ele fala assim Meu Essa galera vai conseguir matar ele Só que mano O John Wick é foda demais Né E ele fala assim Meu Eu já sei pra onde é que eu vou Eu vou no Continental Que é tipo um hotel Que protege assassinos Se tu tá lá Não pode rolar assassinato dele É proibido John então busca refúgio No Continental Aproveita que ele tá de boa Vai atrás do Yosef Descobre onde o Yosef tá Vai numa boate Ali a gente tem novas cenas De ação muito boas Tem ele matando um cara Na pia do banheiro Tem várias coisas da hora E depois ele retorna Pro Continental Ele não consegue capturar o Yosef E retorna pra lá Pra dar um tempo Entendeu Porque ali ele tá seguro Só que aí O Vigo lança Uma recompensa De 4 milhões Pra quem matar ele No Continental Pra quem quebrar essa regra De que cara Não pode derramar a sangue Que cara sujo E o Vigo é tão ladino Que ele oferece Uma recompensa Pro mentor Do John Wick Que é o doente verde Ele chega pra ele E fala assim Meu Mata o cara Que eu te pago a grana boa Só que cara O Marcos é tão da hora Que ele começa a ajudar O John Wick E tem uma mulher Que vai até o hotel Tentar matar o John Wick E ela tão uma ruim E o Marcos ajuda o cara E o John Wick consegue fugir Na sequência O John continua Sua caçada Ele chega na base do Vigo Taca fogo em todo o dinheiro Que tá lá E se prepara pra encarar os caras Só que ele é capturado E torturado E mais uma vez É salvo Pelo Marcos E aí o John Sendo salvo Completamente pistola Ele pega o Vigo E diz assim Meu Me entrega a localização Do teu filho E o Vigo Pra não morrer Pega e fala Ah Ele tá lá Num lugarzinho e tal E o John Wick vai lá E mata o Yosef Antes que ele consiga Terminar a frase Tudo isso por causa De um cão Tudo isso Caju Bem assim Tipo Monty Python né Aqui viveu Um monstro incrível Que faz Virado no capeta John vai conversar Com o Winston Descobre o paradeiro Do Vigo Vai até lá Mata mais um monte De gente Incluindo o próprio Vigo E pra fechar Essa história Ele passa numa Clínica veterinária Pra curar seus ferimentos E já aproveita Pra adotar um doguinho Olha que lindo Esse homem Realmente amava dogs John Wick Foi um sucesso De bilheteria E foi bem nas críticas Porque cara Esse filme tem vários Elementos muito legais Tipo assim Pra você parar pra pensar A história do filme É muito simples É uma história de vingança Que a gente já viu Um milhão de vezes Mas ele não tenta Ser muito mais Do que ele se propõe a ser Tá ligado Ele não quer ser um filme Incrível Cheio de reviravoltas Intelectuais Não Ele não é filme de ação Ele é simples E ele tem elementos legais O Hotel Continental Esse submundo do crime Tem várias paradinhas Bem interessantes É isso vai ser mais Explorado no segundo filme Mas nesse primeiro Já tem algumas coisas Que são muito legais Eu gosto muito Da motivação do herói Não ser a morte Da esposa dele Mas sim a morte Do cãozinho Eu acho que já é Uma quebra interessante Eu acho que o Keanu Reeves É uma quebra interessante Não é o The Rock Lá com 3 metros de altura Entendeu E eu acho que o Keanu Reeves Caiu muito bem nesse papel Porque ele consegue Fazer um cara Que é muito estilizado Entendeu Ele tem a beca dele Legal A maneira que o Keanu Reeves Pega as armas É muito interessante Porque ele bota elas de lados E ele consegue criar Uma parada Que realmente a gente assiste E fala Caraca Esse maluco é da hora Eu nem sei Se esse é o melhor jeito De atirar Provavelmente não seja Eu imagino que Botar a arma do lado O cara da orelha Que ele faz Deve dar um barulho foda Deve doer pra caramba Mas cara Ele convence Entendeu Essa é a parada Tu olha pros homens Eternos Desse jeito Matando gente Tu acredita Que ele é o diabo Entendeu É agora eu acredito E isso acontece Com a direção Do Chad Stahels Que também é muito boa Porque essa ideia dele De fazer a edição Com menos cortes E de gravar Com planos um pouco mais abertos E apostar na coreografia Alguns planos de sequências Também que ele faz É muito da hora A ação é muito bem feita John Wick Se propõe a ser um filme de ação E ele faz a ação muito bem Tanto é que recebeu Uma continuidade John Wick Toys Novamente com direção De Chad Stahels Que o roteiro De Derek Costa John Wick Um novo dia para matar Precisava desse subtítulo ridículo Para né velho Bota John Wick 1 John Wick 2 John Wick 3 Tá ótimo Certo Tá bom John Wick Um novo dia para matar Começa logo após o primeiro filme Quando o John Vai em busca do seu Mustang Que tá com o irmão do Vigo Aí obviamente Acontece aquilo né Ele tem que matar 52 pessoas Até chegar no carro né Mas beleza Ele consegue pegar o carro Passa por várias confusões Mas ele consegue cara Porque ele é um cara foda né Sou foda Vai pra casa Enterra as armas dele no concreto De novo Fica de boa Tá com o seu cachorrinho lá E falou assim ó Agora Eu vou aposentar a bolé E vou voltar a dormir Na minha casa Na minha rede Ele dorme na rede Não sei se tu já viu Sai montagem que ele faz muito engraçado O cara esperou ele consertar as armas Esperou secar o concreto Me aparece o italiano Santino D'Antonio Um mafioso muito importante Que tá em busca de John Porque o John tá devendo um favor pra ele Quando o John Wick cumpriu aquela missão impossível Ele foi ajudado Esse daí também foi muito bom E agora O cara traz um medalhão Com um pacto de sangue Que obriga o John A retribuir o favor Entendeu Só que o John fala assim Meu Eu tô aposentado Eu amo ser um aposentado E eu não vou voltar E aí o Santino Diz assim Beleza não vai voltar Tudo bem Fica a pistola Sai dali E destrói A casa inteira do John Wick Cara nessa hora Me deu um dó Da casa do cara Mano A casa dele também é maravilhosa Cara O John Wick aí nesse filme É muito estiloso Realmente É estilo de se vestir O estilo do carro que ele usa O estilo da casa Mano É tudo estiloso Me amarrei nesse personagem Na moral É claro Que ele se inspirou No agente negão É claro Porque né Enfim A casa a gente constrói de novo Meu Deus Cadê o doguinho Morreu de novo Mas ele aparece Mas ele aparece Tá vivo Graças a Deus Que briga Caso a gente constrói de novo Mas o cachorrinho Mas o cachorrinho não volta a vida Amém É verdade Tem o Lyro John Wick Vai até o Continental Chega lá Conversa com o Winston E tal E o Winston fala assim Mano Tem duas regras Que tu não pode quebrar jamais Uma delas é derramar sangue Aqui no Continental E a outra é não cumprir Um pacto de sangue Essa é relacionada ao sangue A parada né Se importa muito com isso E aqui começa a ficar Mais curioso o filme Porque cara Eles começam a mostrar Que esse submundo do crime É muito organizado Entendeu Ele é quase uma força Que fica regendo O mundo O mundo aceita E concorda com esses termos E o próprio Santino D'Antonio Tá atrás do John Wick Por causa de questões políticas Envolvendo esse submundo Porque esse submundo É regido Digamos assim Pela alta cúpula Que são 12 criminosos De alto escalão Que se reúnem E tomam algumas decisões E meio que criam O próprio governo deles Entendeu E aí o cara Quer assumir o posto Que é da irmã dele Porque a irmã dele Tá lá na alta cúpula Ele quer subir E aí o John Sabendo que ele não pode Descumprir essa regra Ele vai atrás do Santino E diz assim Beleza Eu mato a tua mana E aí começa a missão dele Ah um novo dia pra matar Sempre tem um grande sentido No filme título Eu acho que eles veem o filme E eles falam assim Caraca velho Eita frase Aí Eles pegam uma linha de diálogo Versão brasileira É Uma das coisas mais interessantes De John Wick Além da cena de ação Que são muito boas É essa criação de mundo Sabe Esse submundo e tal Porque ele é todo organizadinho Tem vários paralelos Tem símbolos visuais E tal E o John Quando ele vai até a Itália Pra começar a cumprir a missão dele Tu percebe que ele é super respeitado Eles criam um mito em volta Do John Wick Que tu imagina que esse cara É a entidade mais foda Que já existiu Entendeu Caralho O maluco é brabo E o que eu acho muito legal E aí Méritos da atuação do Keanu Reeves É que ele consegue Em poucas palavras Demonstrar O apreço O apreço que ele tem Por exemplo Pelo cara que vai fazer o terno Pra ele Entendeu Tu percebe que o cara respeita Mas também gosta dele E tu percebe que ele gosta do cara É uma coisa muito sutil Que nem a do cachorro Assim sabe Tipo ele não dá nome pro cachorro O cachorro se chama cachorro Mas tu percebe que ele tem um carinho Pelo cachorro Sabe Eu acho isso muito legal Vai criando assim Esse mito mesmo Essa lenda É John Wick Pra mim o John Wick É uma mistura De uma besta enjaulada Com um cara Muito gente boa Um samurai moderno John encontra essa mulher Que ele tem que matar Só que ela fala assim Não mano Eu vivi minha vida Do jeito que eu quero E eu vou morrer Do jeito que eu quero também Ela se suicida E ele fala Putz cara Vem aqui pra isso Tá bom Vão embora Daí ele vai até o continental de Roma Só que ele tá sendo perseguido Pelo segurança da mina Só que quando eles entram lá Não pode se matar É aquela história E ele fala assim Ah vamos tomar um drink Dá pra trocar um papo Conversar um Sabate maneiro É interessante né Ver como que eles estavam se matando Mas a regra Ela é tão séria Que eles entram ali Acabou Vida normal Só profissionais Trabalhadores Eu sou trabalhador Sou Zé Povinho Com a sua CNH assinada Para com essa pola Léo Tu não para de falar isso nos vídeos O pessoal não entende Só um detalhe Que no meio dessa perseguição Que tem entre os dois Cara Tem uma cena Que eu acho muito ridícula Porque eles estão andando nos trens Assim No meio de uma multidão Só que eles não podem mostrar Que tem um armado Então eles ficam tipo assim Os caras vão Os caras atiram na maciota Meu irmão Ninguém sabe Que eles estão atirando No outro Os caras são brabos Mano Na moral Eu particularmente Não achei nada ridículo Vou ser sincero para vocês Eu achei muito interessante Essa cena Porque não é uma coisa comum Que você vê no filme Geralmente quando você vê Dois caras Querem se matar Não interessa Se eles estão na multidão Ali dentro de um Estádio de futebol Lotado com gente Com criancinha Com mãe O cara não quer saber Sai metendo bala Em todo mundo Não quer nem saber Em quem vai acertar Aqui não Os caras Eles têm até o cuidado De não ser Pego Ao ponto de conseguir Tirar um no outro Assim Sem ninguém Perceber nada Os caras são muito sutil Cara Na moral Eu achei muito interessante Isso daí Eu acho isso muito bobo Meu Deus Eu gosto que o John Wick Poupa a vida do cara Ah isso é o discordo De vocês Tá na tua horta Se tu tirar Tu vai morrer arrombado E ele sai O cara fica lá vivo Agora tu vive o resto Da tua vida Que safaca aí No primeiro filme Eles ofereceram Dois milhões Pela cabeça Do John Wick Agora o Santino Oferece sete milhões Pela cabeça dele E ainda paga de bonzinho E fala assim Pô o cara matou minha irmã Eu preciso acabar com esse cara E aí o John Wick Vendo que tá na merda Precisa de ajuda E ele vai buscar Ajuda de quem? Morpheus Só faltou aparecer a Trinity aí É uma torre só Ah o Morpheus Ah mas é o Neil e o Morpheus ali Cara Mas tudo bem É o Bowery King O cara que cuida Do submundo Do crime ali De uma parada subterrânea Ele controla facções Que ficam embaixo da terra Morpheus Morpheus melhor né Bowery King É ué Então o Santino realiza uma festa Ele ainda quer pagar de bom moço E tal Aquela coisa Só que o John Wick é o diabo Na terra Então ele fala Eu vou lá acabar com esse louco Na própria festa E aí tem várias cenas incríveis Que são bem memoráveis Caraca Na moral mano Porque eu quero saber Como é que eles gravaram isso aí Deve ter sido uma mão Ei ei Bah a câmera não apareceu no reflexo Mas a cena é bem da hora E essa perseguição não para Porque o Santino vai até o Hotel Continental E o John vai atrás Chegando lá Ele sabe das regras Ele sabe que não pode derramar sangue lá Só que o John tá tão pistola Que ele mete a bala na cara dele Tá nem aí O que eu gosto Depois de matar o cara O Winston se vê Obrigado a excomungar O John desse submundo do crime Ou seja Ele não tem mais jeito De ficar no Continental Ele não tem mais jeito De pedir ajuda pra ninguém E ele é caçado por todo mundo Porque assim a alta cúpula Dobra o valor Que tava sendo Caraca Ah chegamos no quanto dígito 14 milhões Exatamente Agora o mundo inteiro Está atrás de John Wick Mas o Winston Que é muito parceiro Dá uma horinha ali Pro John escapar Entendeu Ele fala assim Não eu vou dar uma enrolada aqui Pega essa moeda promissória Que tu pode trocar favores E eu vou te dar uma horinha Vai 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 E aí o John Wick Terminou o filme correndo Foda-se Mano imagina só Você tá Numa praça Lotada de gente E você não tem noção Que todas aquelas Todas Literalmente Todas aquelas pessoas ali São pagas por alguém Pra poder te matar Mano Na hora que eu vi essa parte Eu fiquei impressionado Pra caraca Na moral De boa Cara Eu fiquei pensando Mano Se eu tivesse no lugar Desse cara Eu ia falar Mano Lascame Na moral Não tenho o que fazer Mas né John Wick Enfim John Wick 2 Obteve o dobro da bilheteria A vida real Isso daí mano Eu vou concordar com elas Porque eu gosto Do primeiro filme Acho que é bem estabelecido Só que esse segundo aqui Consegue escalonar Tudo que tinha de bom No primeiro Tá ligado As cenas já são melhores O roteiro cria esse negócio Do paralelo do submundo E tal Às vezes fica meio tosco Mas eu entendo Tá ligado Eu acabo comprando E aceito esse mundo É muito legal Essa ideia do Hotel Continental A gente vê Como eles respeitam As normas Ter mais esse lado Da alta cúpula Como que funciona Esse submundo Isso é uma coisa Muito legal De John Wick E eles exploram também Visualmente muito bem Nesse filme aqui Porque cenas como Essas dos espelhos O uso de neon Cara o neon Nesse filme é tão maravilhoso Porque eles conseguem fazer Tá escurão Daí liga o neon Assim fica lindo Lindo E tem uma parada Que eu gosto É que eles conseguirem Estilizar ainda mais O John Wick Tem uma cena Em que ele tá recarregando A arma Um pouco antes Da batalha de espelhos Cara na boa Ele deve ter treinado Aquilo lá uma semana Para fazer Caraca Não, mas é o John Wick Ele fez o filme E é a partir desse filme Mano, como é que é? Peraí Como é que é? Ele fez um negócio Assim Peraí Vou até baixar No microfone Ó, consegui rapaz Deixa eu ver Consegui rapaz Que isso Na moral Agente negão rapaz Agente negão rapaz Na moral John Wick aprendeu comigo rapaz Os memes do John Wick Ficou ainda mais real Porque um tempo atrás Tinha assim a ideia De que o nosso amigo Chuck Norris Era um myth Era um imortal E tudo mais E meio que essa imagem De Chuck Norris Passou pro John Wick Inclusive depois de John Wick Dois outros filmes de ação Tentaram copiar essa parada De ter menos cortes Uma ação mais aberta E tal Mas eu não lembro de nenhum Que tenha chamado tanta atenção Tem o Atomic Bond Que é o David Leitch E tal Que também participou Da produção do primeiro John Wick Eu acho interessante o Atomic Bond Sim, não é tão bom Quanto o John Wick Mas é um filme funcional Tem cenas legais Uau O segundo foi melhor que o primeiro Então será que é possível O terceiro ser ainda melhor Que o segundo Eu gostei pra caraca Do terceiro Não vamos lá Os caras falaram assim Lá no Brasil Eles botam subtítulo Vamos começar a botar também Mas daí eu não entendi Por que aqui no Brasil Eles não fizeram Outro subtítulo Tipo assim John Wick 3 A vingança agora é top Esse filme conta novamente Com a direção do Chad Stahelsk E o roteiro do Derek Coulson Que agora teve ajuda aí De outros carinhos A história começa logo após O segundo filme E aqui mostra que o John Wick Depois daquela treta De ter uma hora pra fugir O que ele faz Ele foge E ele é perseguido Por muita gente E é muita gente mesmo Esse filme que eles botaram aí A cenazinha aí O cara falando todo mundo É muito bom Como é que é Ai cara Eu esqueci o nome do filme Eu sei que o nome da menina Lá é Matilda Que é interpretada Pela Natalie Portman E tem um outro cara Lá que eu esqueci o nome Que é um francês Mano É um filme muito bom Eu só esqueci o nome do filme Mas é top demais Uma parada dentro de uma biblioteca E lá ele inicia uma briga Com um cara Que é muito maior que ele E ele é obrigado A usar livros E facas E que coisa maravilhosa Cara O cara é gigante Cara Livro é tudo Na minha vida Cultura e morte A cultura da morte Mano E esse filme mostra Que os assassinos Estão por toda a parte Por toda a parte mesmo Disfarçados Como pessoas normais Como mendigos Como trabalhadores Como tudo cara E aí o John Wick Protagoniza várias cenas De ação muito memoráveis Tem a cena Que ele tá num corredor Numa loja de armas E começa arremesso De facas E shuriken E tudo que é coisa Pertuda Cara é maravilhoso Legal No primeiro Cara virou o Naruto E aqui começou facada E aqui começou facada Na cabeça Cara Deu até vontade De assistir de novo Na moral Os caras tão muito violentos E é lindo Entendeu E uma coisa que eu gosto É que nem toda faca crava Tem umas que eles jogam E caem Eu acho que isso é legal É massa Deve ter sido uma mão Desgraçada Pra fazer essas cenas Nem se importa quem está O resultado final É o que importa Que pena dos caras Trabalhando um monte Eu acordo Estilo Trabalho o dia inteiro Irmão Aí rola uma perseguição Pela cidade Com o moto O cavalo Ele dá tapa Arrabundo do cavalo Ele dá coice Cara É umas cenas muito loucas Eu gosto de todas Tá ligado Eu gosto que esse filme aqui Ele exagera alguns pontos Mas eu não sei porque Eu não consigo não gostar Entendeu Pra mim é lindo É lindo Muito bonito É que eu acho Que é tão bem executado Que a gente acaba gostando Entendeu Porque tu percebe Que tipo assim Cara Deve Putz Eles fizeram tudo isso aqui Cara Olha como é bem feita É lindo Mas o que não é lindo É que chega uma juíza Da alta cúpula Lá pro Winston E pro Murthal Você fala assim Olha mano Vocês ajudaram o John Wick Ele não podia ser ajudado Agora você tem 7 dias Pra renunciar Os postos de vocês Vocês estão ferrados Os caras tem até juíza É muito organizado Não é Brasil Entendeu Aqui é o Brasil Enquanto isso O John busca ajuda Da sua ex-chefe A líder da Rusca Roma Máfia russa Ele vai até lá Conversa com a mulher Descobre o paradeiro Da Sofia E vai até o Marrocos Conversar com essa Sofia Que é uma mulher Que deve um favor pro John Porque ele protegeu A filha dela E agora ele tá precisando De uma ajudinha Entendeu Cara O John Wick tem um passado Maior do que a gente imaginava Cara o John Wick Tem uma conta pendurada No mercadinho Que eu vou te dizer Não é leve Olha o seu Serrano Aqui falou Ó mano Pegou uma linguiça Não pagou O John Wick deve pra todo mundo E também Todo mundo deve pra ele Eu não assumo esse B.O. E olha só Que confusão mental Que é essa parada Ele tem que se encontrar Com o ex-chefe da Sofia Pra poder se encontrar Com o ancião Que tá acima Da alta cúpula E assim ele vai conseguir Sei lá Um perdão presidencial E entre esse encontro Aqui tem mais cena de ação Porque esse filme aqui é isso Maravilhoso E tem a cena de ação Com os cachorros Que é muito da hora Os cachorros estão treinados Morde o peço dele Tá vendo Muito bom mano Só que no meio dessa cena Eles não tiram no cachorro Da mina E ela fica pistola Cara eu gosto desses filmes O pessoal realmente ama Os cachorros Quer dizer Tem gente que odeia Pode falar um negócio polêmico Que a gente vai ser hateado No vídeo Não A gente gosta de todos os animais Igual Gosto mais de cachorro que gato Eu amo todos os animais Da mesma maneira Mentiroso Cadê teu gato Eu matei Mentira Eu vou deixar Você é um sem noção O John vai até o deserto Da pita que pariu Encontra o ancião Lá no meio do nada Ele fecha um acordo com o cara O negócio é o seguinte Se o John matar o Winston E ficar servindo a alta cúpula Pro resto da vida O cara tira o contrato dele John Wick não é mais caçado Pode viver a vida de boa Tira a excomungação E eles fecham esse acordo Pra fechar o acordo Ele corta o dedo E entrega pro cara Que eu não entendo Porque ele corta o dedo E entrega Não dá pra assinar um papel Não dá pra assinar um sanguinho O dedo vai ser útil Pra várias coisas O John vai atrás do Winston Pra dar cabo do mano Só que chegando lá Ajuda a conversa E fala Ó o cara Não aceitou revogar O cargo dele Assim como o Morpheus Então cara Tu vai ter que ir lá Aqui ó Cabeça dele E ele fala Não beleza Pode deixar comigo Chega lá Começa a conversar E ele fala Mas esse cara é tão da hora Tô gente boa Quase um pai pra mim Oferecer um whisky Da hora pra mim Não vou matar mais não O John Wick também é um cara Que usa as ideias rápidas Os caras falam Não eu aceito Não não aceito mais Ah não agora eu aceito Melhor não O John Wick se nega a matar O Winston O Winston se nega a renunciar E a juíza decreta Que o hotel continental Então é uma área neutra Pode se matar Todo mundo Ela manda vários assassinos lá E o John Wick e o Winston Se unem Então fazem uma guerra Pra proteger o hotel E as suas vidas Maravilhoso Tem várias cenas lá No meio dos vidros Dando tiro Dando de doze Ele não para de matar Ele usa a metadadora Agora tem que usar pistola Ele usa a pistola Agora tem que usar doze Não para E tem uma parada Que eu acho curiosa Nessas cenas aqui Que tem um chinês Filho da puta Que é o jeito que eu chamo ele Que é um chinês Muito filho da puta Que tem muita vontade De matar ele Porque ele é muito Filho da puta Ele veio pra fazer Muita bagunça O nome dele é Cachorinho Filho da puta Filho da puta Filho da puta Que que é Que merda é essa? É Nando Mouros Nesse cara Parece um Nando Mouros Sei lá Eu só adorei a explicação Que merda é essa? Filho da puta No fim das contas A juíza reconsidera E perdoa o Winston Permitindo que ele continue Gerenciando o Hotel Continental Só que cara Ele sabe que nesse mundo Nada funciona assim Não é simplesmente um perdão Não tem almoço de graça Exatamente É por isso que ele pega a arma E dá vários tiros No John Wick Fazendo o cara Cair do telhado Se borrachar todo Eu vou cair Tuf Ai Só assim O corpo Misteriosamente Desaparece E aí John Wick Se reúne com Morpheus E os dois Decidem que vão Caçar essa galera John Wick John Wick 3 Detém a maior bilheteria Da saga Por enquanto E as filmes Foram mais positivas Lá ainda Do que do segundo filme Que já eram mais positivas Do que do primeiro Caraca Uma cascata De positividade A galera não para Porque esse filme aqui Novamente É aquela história Ele se propõe A ser um filme de ação E ele executa isso Com perfeição Então o que eu vou dizer? Cara Esse filme aqui Sério Ele é maravilhoso Porque todas as cenas De ação são boas Eles conseguem Expandir ainda mais Esse universo Daí o cara vai comentar assim Mas esse filme Tem um roteiro muito simples Coisas muito convencionais Acontecem e tal E daí eu falo Tá mas o filme Nunca se propõe A ser uma parada séria E super complexa e tal Ele funciona ali Um feijão com arroz E cara É o melhor feijão com arroz Que eu já comi na vida Ai Realmente Cara E eu vou te dizer uma coisa Esse filme aqui Eu acho o roteiro dele Bem bom Porque no final das contas Essa relação do Winston com o John Wick Ela vai se construindo De um jeito E no final Quando o John é traído Depois de ter ajudado O cara a proteger o hotel E tudo mais Realmente é uma coisa Surpreendente É um plot twist É um plot twist Me faz até questionar Se ele realmente foi traído Se era planejado Eu não sei Mas me pegou de jeito E esse filme aqui É maravilhoso Fez muito dinheiro Fez muito sucesso E abriu caminho Para duas novas continuações John Wick 4 e 5 Que já estão em pré-produção Os filmes vão ser gravados Ao mesmo tempo Em 2021 E John Wick 4 Deve ser lançado em 2022 Ele teve que ser adiado Por conta da maldita pandemia Mas vai sair Vai ser tiro Porra e bomba E nós vamos estar aqui Para falar bem Se for ruim Falar mal Ainda bem Mas vamos agora Para o nosso ranking Dos melhores e piores Para mim o melhor O terceiro Depois vem o segundo E por último o primeiro Essa é a saga Que só melhorou né Eu estou contigo 3, 2, 1 Vou dizer uma coisa Nenhum é ruim Nenhum é ruim São todos bons Olha que maravilha É verdade Bom Então é isso Esse foi o vídeo Do canal lá Do PeeWee E assim Esse final que eles falaram A respeito desse coroa Que é o amigo dele Eu não acho que foi Trairagem da parte dele Pelo menos eu acho Eu tenho a minha teoria Em relação a isso daí Para mim Eu acho que foi uma coisa Até planejada Por assim dizer Acredito eu Que até essa altura Do campeonato Ele já sabia Que aquele terno Do Keanu Reeves lá Que é o John Wick Era a prova de balas Até porque Se ele quisesse realmente Trair o cara Matar o cara Finalizar ele ali Ele não teria apontado Para a roupa dele Ele teria apontado Para a cabeça E o cara Ele é um matador também Ele não ia errar Um tiro na cabeça Naquela distância Tanto que aparece Aquela cena final lá Com ele e o Morfeu Eu também vou falar Com o Morfeu também Porque eu não lembro O nome do cara agora Lá no filme Mas aparece ele Na cena final lá Creio eu que ele sabia Que aquela queda Não ia matar ele Enfim cara Eu não sei como é que Agora vocês vão me perguntar Como é que você sabe Que ele sabia Mano Só aceita Só aceitei isso aí Na moral Cara realmente Eu adorei esse filme Cara de boa É difícil Era a parte 2 Tem parte 2 Enfim Eu de qualquer forma Estarei vendo Caso eles tenham feito Eu acho que não Porque a gente já falou De todos os filmes Mas eu vou dar uma olhada aqui E eu peço que vocês Viam guardar Tá bom Se vocês fizeram a parte 2 Eu não cheguei a pesquisar Isso aqui Eu acho que não Mas se fizeram Eu vou trazer pra vocês E também eu vou trazer O do Rock Balboa A parte 2 Eu sei que vocês estão querendo Como eu comecei a ver O do Rock Balboa também Que eu adoro Eu amo de paixão Eu estarei trazendo Também a parte 2 Pra vocês esses dias Beleza Então é isso Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Do Agente Negão Que está aqui agora Com a Eu já até esqueci Ah tá Fire Black Mano Enfim Minha Fire Black Tá aqui Né Pra vocês Me acompanhar Nos próximos vídeos também Tá Acompanhem por favor Tá bom Então é isso Obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Exatamente Alexandre Mária Alexandre Mária Váááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.